Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, e no vídeo de hoje, você vai conhecer as 11 personalidades da história antiga mortas entre os anos de 176 a 180 d.C. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de assinar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que for postado em nosso canal. E agora, vamos para o vídeo. Herodes Ático, morto em 176 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 176 d.C. Herodes Ático, foi um retórico grego e político ao serviço do Império Romano famoso pela sua fortuna e pelo seu mecenato público. A sua vida é descrita nas obras de Filóstrato, Vida dos Sofistas, e de Almo Gélio, Noites Áticas, bem como na correspondência de Marco Cornélio Frontão. Blandina de Lyon, morta em 177 d.C. Seu nascimento foi no ano de 162 d.C. em Lyon, e sua morte se deu em 2 de junho de 177 d.C. aos 15 anos, em Lyon. Santa Blandina, foi uma virgem e mártir do cristianismo, que viveu na França no século segundo e morreu na perseguição ordenada pelo imperador romano Marco Aurélio. Glicéria de Heracleia, morta em 177 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 177 d.C. Santa Griscéria, Santa Cristã Primitiva, Virgem Romana Segundo a lenda cristã, ela foi forçada a prestar homenagem a uma estátua de pedra de Júpiter, mas a destruiu enquanto estava diante dela. A virgem foi presa por isso e depois sentenciada a ser despedaçada por animais selvagens. Ela, no entanto, não foi despedaçada. Antes que os animais lhe causassem algum mal, Glicéria morreu mártir virgem em Heracleia. Suas relíquias derramaram a substância conhecida como óleo dos santos, e seu nome significa doçura. Ela é homenageada em 13 de maio, na liturgia ortodoxo oriental. Ela é reconhecida principalmente como uma santa cristã oriental e perdeu popularidade como santa católico. Ponticus era uma menina de 15 anos de idade quando foi martirizado em 177, durante a perseguição em Lyon com um grupo de outros cristãos, incluindo São Potino e Santa Blandina. Ele é venerado pela igreja católica romana como mártir. Potino de Lugduno, morto em 177 d.C. Seu nascimento foi no ano 87 d.C. em Frigia, e sua morte se deu em 177 d.C. em Lugdunum. São Potino foi o primeiro bispo de Lugduno, Lyon, e o primeiro bispo da Galha. Ele é mencionado pela primeira vez em uma carta atribuída a Irineu de Lugduno. A carta foi enviada das comunidades cristãs de Lyon e Vienne para a província romana da Ásia. Epipódio e Alexandre, morto em 178 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 178 d.C. Epipódio e seu companheiro de fé Alexandre, morto em 178 d.C., são venerados como santos cristãos. O dia da festa é 22 de abril, e Alexandre também é comemorado em 24 de abril na Igreja Ortodoxa Oriental. Epipódio era natural de Lyon. Simforiano e Timóteo, morto em 178 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 22 de agosto de 178. Simforiano, Timóteo e Hipólito são três mártires cristãos que, apesar de não relacionados entre si e mortos em diferentes lugares, compartilhavam o mesmo dia de festa no calendário geral romano, pelo menos entre 1568, calendário tridentino, e 1969, misteri e pachaliz. Pinito de Creta, morto em 180 d.C. Seu nascimento foi no século II d.C. na Grécia, e sua morte se deu em 180 d.C. em Knossos, Creta. Pinito de Creta, nascido na Grécia, foi bispo de Knossos, em Creta. No final do século II d.C. Quase nada se sabe sobre sua vida, exceto que teve a autoestima de Eusébio, que afirmou que ele era um dos mais importantes autores eclesiásticos do seu tempo em sua história eclesiástica. Egésico, morto em 180 d.C. Seu nascimento foi no ano de 110 d.C. e sua morte se deu em 7 de abril de 180 aos 70 anos. Santo Egésico, foi um cronista durante o cristianismo primitivo e que provavelmente era um judeocristão e que certamente escreveu contra heresias como o gnosticismo e o marcionismo. A data em que Egésico viveu é obtida de maneira insegura através de uma afirmação de Eusébio de que a morte e a apoteose de Antino, em 130 d.C., teria ocorrido quando Egésico ainda estava vivo a... de que ele teria ido a Roma durante o reinado do Papa Aniceto, 150-168 d.C., e teria escrito durante o reinado do Papa Eleutério, 174-189 d.C. Marco Aurélio, morto em 180 d.C. Seu nascimento foi em 26 de abril de 121 d.C. em Roma, Itália, Império Romano, e sua morte se deu em 17 de março de 180 d.C. aos 58 anos, vindo Bona ou Sirmio, Panoania, Império Romano. Marco Aurélio, foi o imperador romano de 161 d.C. até sua morte. Era filho de Domícia Lucila e do pretor Marcoânio Vero, sobrinho do imperador Adriano. Seu pai morreu quando tinha 3 anos e ele foi criado por sua mãe e avô. Adriano adotou Antonino Pio, tio de Marco Aurélio, como novo herdeiro em 138. Antonino, por sua vez, adotou Marco Aurélio e Lúcio Vero, filho de Hélio. Adriano morreu no mesmo ano e Antonino tornou-se o imperador. Marco Aurélio, agora como herdeiro do trono, estudou grego e latim com tutores como Herodes Ático e Marco Cornélio Frontão. Ele se casou com Faustina, a jovem, a única filha de Antonino Pio, em 145 d.C., com quem teve pelo menos 14 filhos. Pausanias, geógrafo, morto em 180 d.C. Sem nascimento foi no ano de 110 d.C. em Lídia, Ásia Menor, e sua morte se deu em 180 d.C. aos 70 anos, em Sicília. Pausanias, foi um geógrafo e viajante grego, autor da Descrição da Grécia, obra que presta um importante contributo para o conhecimento da Grécia Antiga, graças às suas descrições de localidades da Grécia Central e do Peloponeso. Não se sabe onde Pausanias nasceu. Julga-se que foi numa cidade perto do Monte Sipilo, na Lídia, território atualmente pertencente à Turquia. Antes de visitar a Grécia, Pausanias viajou pela Ásia Menor, Síria, Palestina, Macedônia e por partes da Península Itárica. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, mas principalmente aprendido um pouco mais sobre essas personalidades do mundo antigo. Até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo. Tchau.